Olá, começa agora mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o médico-psiquiatra e escritor Vicente Ramatiz. Filho de escritor e sobrinho de dois fundadores da Academia de Letras de Vila Velha, com mais de 25 anos de atuação na área médica-psiquiátrica, Vicente Ramatiz uniu a experiência com a medicina à veia literária. Ele é autor de dois livros, sendo que o primeiro, Os Imigrantes Brasileiros nos Estados Unidos, já está esgotado. A obra mais recente, Armadilha Social, inspirou um projeto pioneiro no Brasil, chamado Bimestre Escolar Antidrogas. Bom, Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Natália. Para mim, que é um prazer estar aqui, onde tantos bons escritores capixabas têm estado recentemente. Vocês têm um muito bom programa. Que bom. Vicente, hoje a gente começa falando um pouquinho sobre o seu livro mais recente, que é o Armadilha Social. E eu queria que você apresentasse o livro para a gente, contasse um pouquinho o que o livro traz para as pessoas, para os leitores. O Armadilha Social, ele é uma experiência minha como profissional, dos meus muitos anos como médico psiquiatra. Esse período que eu vi pessoas utilizando álcool e outras drogas e destruindo a si próprio e as famílias. Então, dessa experiência que até, de uma certa forma, apesar de dizerem que médico não tem sensibilidade, a gente tem sim, e é doloroso ver as pessoas insistindo em tantos equívocos, nasceu a ideia de falar sobre isso que eu considero uma verdadeira armadilha social, que é o consumo de álcool e de outras drogas. Esclarecendo, quando nós falamos álcool, nós estamos nos referindo a qualquer bebida que contenha teor alcoólico. Aí começa a Armadilha Social, porque em uma em cada quatro pessoas apresentam dependência. A predisposição à dependência, nós temos, às vezes, numa simples experimentação, o início de uma trajetória infeliz, ou pelo menos marcada por muitas desventuras. Isso é o que nós consideramos Armadilha Social e nos motivou a escrever esse trabalho, que ele é, inicialmente, destinado tanto a pais, como a alunos e professores. Tem uma veia didática também, tem uma intenção de ser um tanto didático, por isso você, às vezes, destina a alunos, a professores? Bom, eu busquei ter uma linguagem que fosse a mais clara possível, e não é uma linguagem técnica. Utilizamos termos bem simples, de uma forma que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de lê-lo, tenha a oportunidade de assimilar o seu conteúdo. Como deve ser um trabalho que é voltado para um tema tão polêmico, tão difícil como esse, onde, na maior parte das vezes, a gente percebe que as pessoas não querem aceitar a realidade? Apesar de ser um livro que parte de experiências, uso como profissional, não é um livro que traz exemplos, situações, mas reflexões, não é isso? É basicamente reflexões. Como eu falei, durante muitos anos, eu estive do outro lado da mesa, como médico, ouvindo os relatos das pessoas, e em cima disso a gente tem as reflexões. Eu não cito pessoas dessa forma. Genericamente, a gente pode colocar alguns casos como exemplo, mas a discussão em si, o tema hoje é muito atual, é o momento da nossa sociedade que ainda está em formação. Eu costumo sempre dizer em minhas palestras que o Brasil ainda é um país adolescente. Nós temos que pensar que a nossa sociedade, agora na casa dos 500 anos, se comparado com outras sociedades que já existem há mais de mil anos, nós ainda somos adolescentes. Então, nós estamos ainda formando a nossa cultura. E como é que foi o processo de produção desse livro? Demorou muito tempo? Ou você decidiu, vou escrever e conseguiu produzir isso rápido? Eu fui escrevendo ao longo da década, 2000, na verdade, nos anos 90, eu já estava com ele na cabeça, escrevinhava muita coisa. E até que em 2010, eu tive um período de licença, onde eu estava mudando de trabalho, e num período de dois meses eu peguei o trabalho e, ao lê-lo, eu falei assim, não, tem muita coisa que já estava desatualizada, com fatos que já tinham ido e precisava de ser revisto. E num prazo até muito curto, eu consegui fazer a revisão e lançá-lo. E aí, nesse livro, você traz algumas questões, entre elas, os impactos do uso do álcool e das drogas, principalmente nos pilares sociais, né? Veja bem, essa questão do consumo de álcool e de drogas, apesar de que todas se diz que isso existe desde o início dos primórdios da existência do homem, mas não como é feito hoje, de forma comercial. Nós precisamos entender esse processo. Veja bem, eu li uma coisa estudando sobre a América que eu fiquei estarrecido. O primeiro produto que o continente americano teve comercial na formação dos Estados Unidos foi o tabaco. Então, no ano de 1650, por aí, a única coisa que as famílias que estavam indo para lá produziam era o tabaco. E o mercado deles era a Europa. E eles vendiam esse produto com uma propaganda de que o fumo fazia bem para a saúde, porque ajudava a combater depressão, uma série de coisas. Então, a publicidade enganosa é mais antiga do que nós podemos imaginar. E a nossa sociedade sempre foi um pouco conservadora. Não havia essa aceitação do consumo de álcool e drogas como está acontecendo. Eu lembro do meu avô me dizendo que se as famílias se reunissem por um acaso e resolvessem fazer alguma comemoração, se mandava um menino na venda da esquina para comprar alguma coisa. Na década de 50 em diante, depois, final da Segunda Guerra Mundial, onde houve um boom na economia, a publicidade utilizou das técnicas que eram utilizadas anteriormente pelos países totalitários, como forma de motivar as pessoas para a guerra, aquela coisa toda, foi utilizada comercialmente. E bebida sempre foi um bom negócio. E a publicidade foi tão bem-sucedida que hoje nós assistimos as famílias comprando bebida como se fosse gênero de primeira necessidade. Faz parte da cesta básica. Estamos pagando um preço muito alto por isso, porque o álcool é a porta de entrada de todas as outras drogas. Então, onde existe uma oferta exagerada, um custo baixo, um consumo, vão existir as consequências. E as consequências é esse momento que nós estamos vivendo. Pela minha idade, por estar na casa dos 50, por ter vivido as décadas passadas, onde nós tínhamos uma sociedade mais tranquila ainda nos anos 60, 70. Quando eu era adolescente, se eu fosse para a casa de uma namorada e perdesse o último ônibus, eu voltava a pé para casa. Hoje, isso não é possível ser feito nem durante o dia, atravessar os bairros por aí. Quer dizer, nós estamos falando de, em poucas décadas, uma mudança social para pior, muito grande, onde está prevalecendo a violência. O que nós podemos pensar em cima disso? Se pensarmos na história como um todo e lembrarmos que o Brasil, ele teve um período negro com a escravatura. Ao sair da escravatura, nós começamos um período democrático, uma outra história. Atravessamos certas fases e entramos em outro período difícil, que está sendo essa questão do consumo de álcool e drogas. Eu quero crer que essas décadas, se pensarmos na história do país, ela representa apenas um flash. mas as próximas décadas vai depender do que nós fizermos agora para modificarmos essa situação à qual nós chegamos. Porque eu não entendo que seja a nossa cultura viver dessa maneira, como nós estamos vivendo com tanta violência. Aí entra uma outra discussão, que seria talvez uma atitude, por exemplo, em relação à legalização de certas drogas. É uma discussão também que você traz no seu livro. Pois é, veja bem. Infelizmente, nós temos pessoas com poder de formação de opinião, celebridades, trazendo essa discussão de legalizar-se mais uma droga. Se o álcool por si próprio já nos trouxe tanto prejuízo moral, nós temos hoje uma questão ética seríssima em relação às famílias. Se passamos a ter tanta insegurança, ao ponto que só depois de muito prejuízo material, o governo começou a tomar algumas medidas, como a lei seca, por exemplo, no sentido de entender que o lucro que as companhias que vendem isso têm significa um prejuízo para o resto da sociedade. Como que acontece isso? Aposentadorias precoces, muitos acidentes o tempo todo. Então, nós somos campeões de acidente de trânsito, campeões de acidente de trabalho e daí por diante. Gera custo, aumento em segurança, aumento na saúde e daí por diante. Temos hoje essa questão de escolas, crianças agitadas, violência escolar. Eu conheci uma outra escola, quando eu leio no jornal e as professoras que eu atendo me relatam pelo que elas estão passando, é um pouco inconcebível isso. Eu quero crer que isso seja um flash na nossa vida. Agora, vai depender da maneira como nós agimos. Inclusive, ignorando o que essas pessoas que eu não sei que tipo de sociedade que eles gostariam de viver, ficam preconizando esse tipo de situações como legalização de drogas. Eu tenho certeza que eles ganham espaço na mídia pelo inusitado do que falam. Porém, no mínimo, 70% da nossa população é composta de pessoas que só querem viver de uma forma digna, trabalhar, cuidar da sua família. Não aceitam bem. Soa até muito bem. Talvez um político, se ele soubesse o quanto que ele está passando uma imagem negativa quando ele está falando uma coisa dessa, ele não se expusesse dessa forma, não fizesse uma colocação dessa. Ainda bem que aqui no Estado do Espírito Santo, pelo menos eu não tenho visto ninguém defender essa bandeira. Isso é mais no âmbito nacional. Você falava sobre a questão das escolas que são um ambiente importante para isso ser trabalhado. Inclusive, existe até um resultado prático do seu livro voltado para isso. Eu queria voltar, a gente vai dar um intervalo agora, eu queria voltar no segundo bloco para a gente continuar falando sobre esse assunto. Ok? Ok. O nosso primeiro bloco fica por aqui e nós voltamos daqui a pouco no segundo bloco com o nosso bate-papo com o escritor Vicente Ramatiz. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. No segundo bloco nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o médico-psiquiatra e escritor Vicente Ramatiz. Vicente trouxe para a gente o livro mais recente Armadilha Social. Falamos um pouquinho sobre o livro o que ele tem o que os leitores vão encontrar aí nessas páginas e fechamos o primeiro bloco com o assunto que eu gostaria de retomar agora. O projeto que foi inspirado também no seu livro um projeto que virou lei em alguns municípios sobre a questão tratar a questão das drogas dentro das escolas. Que projeto é esse? e como que ele vai funcionar? Veja bem esse projeto ele para mim foi uma coisa fantástica. O que que acontece? Em pouco tempo de lançado o livro foi lançado no ano de no início do ano de 2011 e logo surgiu como resultado positivo que ele inspirou o chamado projeto Bimestres Escolar Antidrogas que foi um Viana um vereador de Viana que a sua assessoria montou esse projeto eu ajudei do que se trata o projeto Bimestres Escolar Antidrogas se trata da prevenção de ensinar os jovens a ter prevenção dentro da escola como matéria transversa ao consumo dessas drogas. o município de Domingos Martins a Câmara teve conhecimento do projeto fizeram ainda algumas modificações para melhor e votaram o projeto por unanimidade foi sancionado e já está sendo implementado pela Secretaria de Educação daquele município. O projeto Bimestres Escolar Antidrogas ele traz uma oportunidade muito grande para o jovem porque ele foi concebido para que os jovens tenham uma matéria a partir do ensino fundamental se não me engano quinta série onde eles vão estudar os efeitos do consumo dessa substância nós sabemos que pessoas jovens nós não devemos proibir as coisas quer dizer devemos temos que dar regra mas sempre a proibição tem um lado ruim nisso então é muito importante que o ser humano como todo mesmo desde os jovens até mesmo pessoas adultas nós vemos passando por essa questão que ele mesmo chegue a essa conclusão ele leia não é alguém que está dizendo com prevenção com prevenção e se na escola as crianças vão em grupos pesquisarem os reflexos dessa substância pesquisarem maneiras de discutirem sobre isso apresentarem trabalhos e melhor ainda utilizar a sua inteligência de uma forma positiva porque até agora nós só temos tido o lado contrário disso as pessoas utilizando a sua criatividade a sua inteligência para até gratuitamente até por brincadeira ficarem formulando músicas formulando brincadeiras formulando piadas distribuindo isso por e-mails de uma maneira que enalteça o consumo dessas substâncias isso gera mitos isso gera confusão de entendimento das coisas e como efeito prático eu posso citar a questão das mulheres que até de nível cultural nem tão baixo assim como nós diríamos que tomam cerveja preta no período de gravidez porque acredito que com isso vão ter mais leite na época da amamentação e como resultado disso nós temos crianças com alterações no cérebro apresentando transtornos de déficit de atenção hiperatividade e outros transtornos que vão criar bastante problemas para a formação desses jovens como um todo você acredita que a escola é esse ambiente que pode ajudar que pode nos tirar dessa magia social digamos assim exatamente a escola onde as crianças passam o maior número de horas onde estão mais em contato com os professores que tem uma importância e uma influência significativa na sua formação infelizmente em casa o exemplo nem sempre está sendo positivo porque a nossa geração foi tomada formou a sua cultura em cima de publicidade nós temos um período significativo a partir dos anos 50 onde houve muita migração rural essas pessoas que vinham do interior para as grandes cidades não tinham um nível cultural bom pais ignorantes filhos indo à escola achando os pais atrasados e vendo propagandas ditas modernas estimulando o consumo de bebidas formou-se uma cultura complicada então como mudar tudo isso se não iniciando isso a partir da escola é na escola onde o jovem tem a oportunidade de ler e saber e saber que apesar de haver tanta propaganda negativa nós temos merchandising nós temos matérias plantadas como se fossem matérias científicas enaltecendo que o consumo de determinada bebida pode ser bom para o coração e com isso escondendo mesmo que ele possa trazer algum tipo de pequeno benefício a um órgão ele vai com certeza trazer mais de dez malefícios para vários outros órgãos e se o jovem ler e olhar e constatar isso não através de uma experiência pessoal negativa mas através do aprendizado nós temos uma boa oportunidade de que as próximas gerações possam sair desse pesadelo que num momento a nossa sociedade viveu não estou sendo exagerado basta olhar os números né hoje como que está a nossa previdência social está com balida né nós falávamos anteriormente de questão de legalizar uma droga ou não vamos pensar só em termos de previdência social o que é previdência social um trabalhador ele trabalha a vida toda depositando dinheiro para que quando ele chegar na idade tiver mais velho ter um justo descanso remunerado agora se começa a ver que pessoas muito precocemente se aposentarem esse bolo ele é um só e ele começa a ser repartido em pedaços menores é justo legalmente pode ser correto mas moralmente não é então são todas essas essas questões que no âmbito escolar podem ser discutidas e trazer uma geração mais esclarecida e são essas questões também que estão abordadas no seu livro Armadilha Social fala para as pessoas como elas podem adquirir o livro quem tiver interesse em ler conhecer aqui ele está nas principais livrarias na Logos na Saraiva na Livraria do Estudante na Serra no Shopping da Serra e pela internet no próprio site que leva o nome do livro é www.armadilhasocial.com sem br essas são as formas queria que a gente falasse um pouquinho antes do Armadilha Social você também lançou um outro livro seu primeiro livro da década de 90 um livro que já está esgotado e que não está direto também muito relacionado à sua profissão como médico mas uma experiência pessoal não é isso? foi os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos ele decorreu da minha experiência o período que eu estava nos Estados Unidos fazendo meu intercâmbio nós estávamos na época da recessão no Brasil e a migração era muito grande havia se encontrava milhares de brasileiros no exterior para onde você viajasse em um aeroporto se você estivesse até hoje é assim principalmente agora numa época de que a economia está favorável naquela época por um fator exatamente contrário era as pessoas indo e indo com o objetivo de ficarem por lá e isso traz muitas dificuldades começando pela questão da língua da barreira da língua da dificuldade com os costumes nós somos latinos somos efusivos temos dificuldade com limites temos dificuldade de aceitarmos regras e nesses países não é bem assim então essa convivência que eu tinha com os brasileiros quando nós conversávamos sobre essas questões as pessoas que eu encontrava lá motivou esse livro que foi um trabalho bastante interessante eu tive a alegria de ver esse trabalho se tornar foco de estudo para os principais brasileiristas brasileiristas é como são chamados os sociólogos estrangeiros americanos e de países europeus que se interessam pela cultura brasileira e então esses ditos brasileiristas nesse período eles tinham o meu livro como um ponto importante de observação da nossa cultura porque eles tinham a observação da nossa cultura como se dizer de fora para dentro o olhar deles de estrangeiro sobre o que nós fazíamos e no meu livro eu apresento um olhar de dentro para fora eu como um brasileiro observando a maneira como os meus cidadãos estavam se importando estavam tentando incorporar novas culturas como eles estavam aceitando isso ou não e um outro fator que é muito positivo também é porque esse tipo de coisa nos traz se não nos traz observações ruins sobre a nossa própria maneira nossas deficiências nos traz também informações ótimas sobre as nossas qualidades eu já tive na minha vida a oportunidade de viajar tanto pelo continente americano pela América do Norte como pela África como pela Ásia então eu consigo ter uma boa noção do que sejam essas culturas diferentes e nós temos aqui muitas coisas positivas nesse nosso nossa formação ainda adolescente nós temos coisas que nos dão uma previsão bastante otimista aqui você não tem ninguém tendo discriminação contra o outro se fala muito no Brasil de preconceito mas eu vi racismo aonde uma pessoa do nada quer atacar a outra só por ter uma cor diferente a cor da pele ser diferente acho que a gente vive mais um preconceito social talvez aqui do que racial é exatamente pode existir preconceito tem tem mas ele é camuflado alguém pode me contestar dizendo que eu conheço pouco disso não eu já vivenciei o preconceito eu já fui discriminado então eu entendo bem essa questão e eu diria que o nosso caminho ele é muito positivo eu conheci a África do Sul eu vi lá o Apartheid eu sei como que é essa diferença esse livro mas esse livro está esgotado ele está esgotado existe já existiram vários convites para ser reeditado só que como ele é do final da década de 80 início dos anos 90 seria muito interessante que na revisão dele se alguns conceitos fossem revistos hoje com um outro olhar eu pretendo fazer isso mas é porque eu tenho alguns livros na linha de frente para ser publicado eu não estou com o tempo para então vamos aproveitar para a gente fechar o programa falar um pouquinho sobre esses projetos que a gente está chegando ao final mas acho que é interessante as pessoas saberem o que você está preparando aí três novos projetos um sobre estresse um livro especificamente sobre estresse outro falando sobre a nova geração um pouco sobre a visão do que chamam de geração Y mas trazendo um enfoque novo em cima da minha experiência como psiquiatra e a convivência com esses jovens e o terceiro livro ele decorre das minhas observações como viajante muito bom Vicente eu agradeço a sua presença aqui com a gente espero que as pessoas curtam bastante a armadilha social conheçam se interessem pelo assunto porque é um assunto que precisa muito ser disseminado para as pessoas poderem ter uma visão diferente do consumo do álcool das drogas e espero que você tenha sucesso também com seus novos projetos obrigado e o armadilha social ele já está indo para a segunda edição e está sendo adotado por várias escolas e as pessoas tenham essa oportunidade de estar conhecendo que bom parabéns obrigado nosso programa chegou ao fim se você tiver interesse em participar com a gente ou indicar o entrevistado basta mandar um e-mail para tvassembleia arroba al.es.gov.br obrigado pela sua companhia e continue com a gente tv assembleia canal cidadão paz e serenidade objetivo que é possível de ser alcançado por qualquer um que esteja imbuído desse desejo e que percebo o quanto é ilusória esta busca de prazeres através da agressão do próprio corpo que representa o consumo dessas substâncias mas como são reais e desastrosas as consequências que advêm desses momentos e desastrosos